...fones desligados no momento da apresentação, para a gente evitar ruído e qualquer tipo de chamada de atenção. Então, eu passo a palavra, então, ao meu nobre colega aqui, André Ramon, que fará a apresentação da metodologia da Agenda Regulatória 21-22. Obrigado, Rodrigo. Eu vou projetar aqui a apresentação que nós vamos fazer e vou desligar minha câmera para não ter nenhum problema aqui de transmissão da apresentação. Eu vou pedir a vocês que, quando já enxerguem a apresentação, me avisem, por favor. Está ok. Ok. Ok, obrigado. Bom, primeiro dizer da nossa satisfação de tê-los aqui discutindo conosco esse processo de elaboração da Agenda. A Agenda é um dos principais instrumentos de gestão da ANEL e é fundamental que a sua construção seja feita em conjunto com a sociedade para que a gente enfrente, de fato, os desafios que o país espera que a gente supere aí nos próximos dois anos. A gente teve um grande número de inscritos aqui para a nossa reunião. Até ontem à noite, a gente teve 83 pedidos de inscrição de 44 instituições diferentes. Agora, de manhã, já recebemos alguns outros. Tivemos alguns pedindo para entrar aqui já, com a reunião já iniciada. Acho que isso mostra o interesse da sociedade sobre o assunto e a relevância que esse instrumento tem para todos nós. Antes de falar da metodologia e do cronograma propriamente dito, a gente vai dar uma visão geral da agenda, como ela é estruturada, para que a gente, ao final, possa ter a contribuição de vocês também sobre esses aspectos. Como o Rodrigo bem destacou, a agenda regulatória se baseia em alguns valores, mas o principal dele é a previsibilidade. E por que a gente coloca dessa forma? No ano passado, a gente fez um profundo estudo sobre a agenda regulatória da ANEL, tentando identificar aquilo que poderia ser aprimorado. Fizemos reuniões com vários grupos focais e o que a gente tirou dessas discussões todas é que, para a sociedade, a principal função da agenda é dar previsibilidade para aqueles momentos em que serão chamados a discutir os assuntos, os temas regulatórios que vão estar em desenvolvimento pela agência. Então, esse é o principal valor. E todo o processo de construção e revisão da agenda tem como foco permitir que haja essa previsibilidade por parte da sociedade. Dessa forma, a agenda é um instrumento de comunicação com a sociedade e as entregas são aquelas que envolvem a sociedade. Por isso que, quando nós olhamos a agenda, basicamente, as entregas que estão lá descritas são os processos de participação pública, que são a tomada de subsídio, consulta pública e audiência pública, e ainda os processos de deliberação por parte da diretoria colegiada, que é uma ocasião que ainda a sociedade pode se manifestar sobre o processo. Então, esse é o valor e o princípio que embasa todo o processo de elaboração da agenda regulatória. A nossa agenda é anual, sempre com horizonte bienal, ou seja, todo ano nós construímos uma agenda com horizonte de dois anos e essa agenda é o que a gente chama de deslizante, portanto. E aí, uma figura aqui só para ilustrar, nós tivemos no passado uma agenda regulatória que foi 19 e 20, hoje temos a agenda regulatória 20 e 21, e vamos construir agora a agenda 21 e 22. Então, existe uma sobreposição das agendas, as atividades que estão previstas na agenda vigente, que já têm indicação de ter continuidade em 2021, ou serem iniciadas em 2021, todas essas atividades também são objeto de discussão na construção da agenda 21 e 22. Essa agenda tem algumas características, o principal ponto é a realização de um diálogo prévio com a sociedade sobre a agenda regulatória, essa também foi uma mudança importante que realizamos ano passado e que foi fruto da discussão com esses grupos focais, um pedido que foi recorrente, praticamente em todas as discussões surgiu, foi de que a sociedade fosse ouvida antes de construir a agenda regulatória, para que esse instrumento já fosse elaborado com essa orientação do que a sociedade espera. Então, a gente alterou a nossa metodologia para primeiro ouvir a sociedade, depois construir a agenda regulatória. Ano passado, por exemplo, realizamos a consulta pública 22, que foi uma tomada de subsídios para ter essa contribuição da sociedade. Tivemos uma grande participação, mais de 50 contribuintes, quase 700 contribuições, e tivemos um alto índice de aproveitamento, mais de 60% das contribuições foram aceitas, total ou parcialmente, mas foram incorporadas no instrumento, o que mostra a efetividade desse momento de diálogo breve com a sociedade. Também fizemos um webinar ao longo do período da tomada de subsídios para esclarecer eventuais dúvidas no nível das contribuições. A agenda regulatória passou a ser dividida em temas para facilitar a identificação dos assuntos que envolvem o mesmo segmento. Por exemplo, todas as atividades normativas relacionadas com distribuição ficam juntas no mesmo local da agenda regulatória, facilitando a visão de quem tem interesse no segmento específico. Os temas são esses que estão listados aqui ao lado. Passamos também a fazer uma priorização das atividades, onde cada atividade foi definida como prioritária, ordinária ou indicativa. Indicativas são aquelas que terão entregas apenas no segundo ano da agenda regulatória, ou seja, não tem previsão de atividade no primeiro ano. As demais que têm essa previsão de atividade no primeiro ano são chamadas de prioritárias e ordinárias. E a ideia é que o foco de atuação da agência se dê sobre as atividades chamadas prioritárias. Essa é a base da nossa atuação. Para mostrar como essas atividades são relevantes, a ANEL tem que encaminhar e elaborar anualmente o seu programa de gestão anual, com aquelas entregas que ela se compromete de maneira firme a concluir, e dentro do plano de gestão anual estão listadas todas as atividades prioritárias da agenda regulatória. Essas atividades são aquelas que a gente tenta impactar o mínimo possível durante eventuais necessidades de revisão. Por exemplo, a agenda que aprovamos no final do ano sofreu forte impacto de duas situações agora no primeiro semestre. A primeira foi a necessidade de consolidação dos atos, foi um decreto que saiu no finalzinho do ano passado e que a gente teve que redirecionar vários servidores para começar a trabalhar na consolidação. E a outra situação foi a pandemia, que fez que a gente também teve que redirecionar nossos esforços para enfrentar os impactos que ela trouxe ao setor elétrico. Toda essa alteração que foi necessária, ela tentou ser direcionada principalmente para as atividades ordinárias e preservar na medida do possível as nossas atividades prioritárias. Então, esse grau de prioridade é um tema relevante dentro da agenda e é um dos assuntos que a gente espera que a sociedade também se manifeste. A agenda, a ideia é que ela contenha toda a atividade normativa, justamente para ter esse caráter de previsibilidade que a gente citou inicialmente, e o nosso processo de revisão passou a ser simplificado. Hoje, a eventual necessidade de revisão da agenda se dá por decisão direta da diretoria colegiada com o objetivo de informar de forma tempestiva às sociedades algumas alterações necessárias. No passado, muitas vezes, havia um processo longo de revisão que, quando era concluído, já tinha, inclusive, passado a entrega dos produtos que estavam sendo discutidos. Então, a gente viu isso como uma mudança importante também, sempre com aquele foco. Importante para a sociedade é a questão da previsibilidade. Esse é o princípio norteador, junto com todos os outros que o Rodrigo também citou para a gente. Sobre a metodologia específica de construção dessa agenda que a gente gostaria de compartilhar com vocês. Ela se inicia com a definição da data de aprovação da agenda. A gente faz um cronograma do final para o início, porque existe um marco que tem que ser cumprido, que é a publicação do UPGA, do Plano de Gestão Anual. Esse marco faz com que a gente tenha necessidade de aprovar a agenda regulatória no máximo, dia 8 de dezembro. Então, todo o nosso cronograma é construído visando o cumprimento desse marco. Definida essa data, a gente faz, então, o nosso calendário de atividades para o ano e iniciamos um processo de discussão prévia. Essa reunião, por exemplo, faz parte desse momento de reunião prévia, onde a gente gostaria de ouvir eventuais sugestões de melhoria, de aprimoramento da metodologia e do nosso cronograma. Vencida essa etapa de discussão prévia, a proposta de metodologia e cronograma é, então, levada para a validação com o diretor-geral, que é o relator do processo da agenda regulatória. Após a validação dele, iniciamos a elaboração de uma nota técnica, a elaboração dos formulários que vão ser utilizados para contribuição e, com isso, a gente abre a tomada de subsídios, que é o momento que a sociedade vai ter para dizer aquilo que ela acha importante que a ANEL enfrente nos próximos dois anos. Após a tomada de subsídios, as nossas áreas de regulação fazem análise das contribuições. A partir dessas contribuições, elaboramos, então, a minuta da agenda regulatória. Essa minuta é submetida para avaliação da diretoria colegiada, são feitos os ajustes que a diretoria entende pertinentes, e, então, o assunto é levado para a deliberação e o próximo passo é a realização de uma audiência pública para mostrar para a sociedade a agenda regulatória que foi construída com base nas contribuições recebidas na tomada de subsídios e receber ainda outras eventuais contribuições, outros ajustes para que a gente avance dentro do processo. A audiência pública, então, é realizada. Nós analisamos as contribuições recebidas nessa audiência pública. Com base nessas contribuições, a gente elabora a outra versão da agenda regulatória, seria a versão praticamente final, que é submetida para avaliação e deliberação da diretoria colegiada, que, então, aprova a agenda e ela é, finalmente, no final do ano, publicada. Essa é a metodologia de construção, são várias etapas. Essas etapas que estão destacadas em verde são aquelas que envolvem a sociedade. esse momento que estamos passando aqui agora de instrução prévia, a realização da tomada de subsídios, a contribuição no processo de audiência pública e a contribuição nos dois momentos de deliberação da diretoria, tanto para abrir a audiência pública como para aprovar a agenda regulatória. Especificamente sobre o cronograma. Agora, em setembro e outubro, nós temos hoje essa reunião aberta. A nossa ideia é, no dia 9, abrimos a tomada de subsídio, que vai até o próximo dia 9 de outubro. Na verdade, aqui, na hora de pintar o quadro, acabei pintando o dia 10 e 11 também, mas ela vai até o dia 9. Mas, se achar importante, a gente recebe contribuições também no dia 10 e 11. E aí, no dia 12, a gente inicia a análise das contribuições. Dentro desse período de tomada de subsídios, no dia 18, vamos realizar um webinar prestando esclarecimento sobre a tomada de subsídios específica, sobre o preenchimento do formulário que será disponibilizado e tirando eventuais dúvidas de vocês sobre o processo que vai estar em curso. Nesse momento de tomada de subsídios, se alguma instituição entender necessário uma conversa com a agência, a gente também está aberto a recebê-los nesse momento de diálogo. É importante ressaltar que esse momento da tomada de subsídios talvez seja o coração do nosso processo de elaboração da agenda regulatória. É aqui que a gente quer ouvir a sociedade e receber as principais contribuições de vocês. Finalizada essa parte da tomada de subsídios com o respectivo webinar, em novembro, no dia 10, a gente deve ter a deliberação sobre a abertura da audiência pública. Essa audiência pública deve ser realizada no dia 19 de novembro. É uma reunião presencial, também com a palavra aberta a todos, onde vocês já vão estar de posse da nossa agenda regulatória proposta e vão poder ali expressar as eventuais oportunidades de melhoria que identificaram o instrumento. Depois da audiência pública, existe todo um trabalho interno de consolidação e validação das contribuições que foram recebidas. E a nossa ideia, então, portanto, é no dia 8 de dezembro, termos a deliberação da diretoria sobre a aprovação da agenda. Esse é o nosso cronograma. E é importante destacar os próximos passos após essa reunião de hoje. O próximo passo é a tomada de subsídios. A pergunta, talvez, mais relevante é quais são as atividades que devem compor a agenda 21 e 22 da NEL. E aí, existem três grupos de atividades que a gente vai estar discutindo. Aquelas que já estão em andamento, na agenda atual, que tem previsão de continuidade, que a gente entende que é importante que elas sejam, de fato, continuadas, senão o nosso curso regulatório seria muito alto de interromper um processo desse no meio. Mas é importante, por exemplo, entender qual o grau de prioridade que a sociedade vê para cada atividade dessa. Além disso, tem aquelas atividades que hoje estão previstas para serem iniciadas em 2021. É importante também a manifestação da sociedade se essas atividades realmente fazem sentido elas serem iniciadas em 2021. qual o grau de prioridade que elas devem ter. E, por fim, novas atividades que a sociedade entenda que devem ser incorporadas na agenda regulatória e que não fazem parte da agenda atual. Para essas atividades, o formulário, basicamente, pede uma série de informações, basicamente o nome da atividade, mas, principalmente, quando é uma nova atividade, qual é o problema que vocês estão vendo que devem ser enfrentado, por que a ANEL deve intervir nesse problema, e o que se busca alcançar com essa intervenção, além das informações de priorização. Isso aqui, em detalhe, pode ser discutido no webinar que vai ser feito, ou em reuniões durante a tomada dos subsídios, mas, se já houver alguma contribuição nesse sentido, ela pode ser realizada neste momento. Além da questão das atividades, a gente também gostaria de ouvir sugestões para aperfeiçoamento da estrutura da agenda, a sua estrutura de temas, de prioridade, de cronograma, de produtos que são apresentados, e também é uma possibilidade de aprimorar o nosso instrumento, e também sugestões de aprimoramento para a metodologia de construção das futuras agendas. Além das contribuições que a gente vai ter de vocês, que a gente, eventualmente, vai receber hoje aqui de vocês, a gente recebeu uma série de sugestões no processo de construção da agenda 2020 e 2021, que vão ser levadas para a discussão na hora da gente definir a versão final dessa nossa metodologia e do nosso cronograma. Reforçando mais uma vez que a gente vai realizar um webinar depois para falar especificamente da tomada de subsídios. Bom, basicamente, esse é o quadro que a gente queria mostrar para vocês, a metodologia e o cronograma para dar ciência do que vai ser feito, para vocês já saberem o momento em que serão chamados a contribuir no processo, e também para receber eventuais sugestões de aprimoramento do que foi colocado aqui. esse aqui é o endereço no site da ANEL, onde há acesso para todas as gêneras regulatórias da ANEL. A ideia é que, à medida que a gente for avançando no processo, a gente vai disponibilizando também nesse site as informações relevantes sobre a construção da agenda regulatória. Bom, com isso aqui eu encerro a minha apresentação e aí a gente pode partir para partes de esclarecimentos e questões se já houver algum ponto que vocês queiram destacar. Muito obrigado. Obrigado, André, pela apresentação. Eu até pediria, André, a gentileza de disponibilizar também a apresentação para que os nossos convidados pudessem aí ter esse cronograma já. Eu não sei se vai ser disponibilizado no site da ANEL, mas de qualquer forma se tiver nenhum problema de disponibilizar aqui no chat, as pessoas já podem aí então tê-las, né, e acompanhar aí o cronograma que foi anunciado. O arquivo está aqui no Teams, eu vou tentar baixar para poder compartilhar. Se eu conseguir fazer isso agora, ok, se não, de qualquer forma, vai estar lá na nossa página essa apresentação. Tá, Jair. Obrigado, André. Bom, e aí se alguém quiser algum esclarecimento, quiser fazer algum comentário, a gente está aqui disponível para conversar com todos. Já temos uma pessoa inscrita aí, a Solange Maria. Se pudesse apresentar, Solange, por favor. gente, bom dia, eu sou Solange da EDP. A gente fez no ano passado uma contribuição sobre agenda regulatória em que a gente colocava algumas linhas métricas para a agenda e a gente queria ouvir um pouco a opinião de vocês. Primeiro, a gente definiu alguns temas prioritários, mas foram a título de exemplo, né, por exemplo, abertura de mercado, preços, encargos, satisfação do cliente, que seriam temas que poderiam originar os demais outros temas todos da agenda. A gente partiria deles para fazer essa, a escolha dos temas, né. E aí, na sequência, a gente também colocou alguns critérios de seleção, assim, para a gente conseguir criar um índice para cada tema para ver qual é a melhor forma, a mais objetiva de selecionar esses temas da agenda, né. O foco da nossa contribuição foi bastante na metodologia, e então por isso que a gente até colocou uma equação, né, que poderia ajudar nessa seleção dos temas, em que se olhasse a materialidade, que seria quanto que representa para os agentes em termos monetários aquele tema, a urgência e a relevância, ou seja, para quem que ele afeta, né, ele afeta a geração, transmissão, distribuição, comercialização, então esse tema teria uma elevada relevância na agenda. Então era uma forma, critérios, alguns objetivos para fazer essa seleção dos temas, e posteriormente a gente teria uma etapa de monitoramento, será que está funcionando, né, quantos temas por superintendência, ou quanto tempo para a abertura de uma CP e a saída da resolução, ou temas tratados com temas programados, né, então a gente criou, assim, três etapas, né, em que se definiria a primeira linha mestre da agenda, os temas mestres, os critérios de seleção dos temas, e aí sim a gente entraria no monitoramento do dia a dia do tratamento desses temas, e a gente queria ouvir um pouco a opinião de vocês, naquele momento o foco muito foi no tema em si, né, qual o tema que tem que entrar, qual o tema que tem que sair, e menos na metodologia, a gente entendeu lá na CP, foi a CP 22, se não me engano, a gente queria ouvir um pouco de vocês agora. Ok, Solange, primeiro agradecer por ter feito a primeira pergunta, que é sempre a mais difícil, sempre é bom ter alguém abrindo essa fase de perguntas, e segundo, agradecer também pela contribuição que vocês fizeram no ano passado, foi extremamente relevante, impactante, até hoje lembro da trilha sonora da música que tocou na apresentação de vocês, foi bem bacana, aquela sugestão que vocês fizeram realmente, vamos dizer assim, impactou a equipe, a gente viu um grande grau de aproveitamento daquilo que vocês estavam sugerindo na forma de elaborar a agenda, a gente já havia no final do ano passado combinado de no primeiro semestre rever a nossa metodologia para avançar naquele sentido que você estava colocando, uma discussão mais, uma discussão inicial, mais profundada sobre objetivos e não sobre atividades regulatórias, e depois a gente discute quais são as atividades que têm que ser realizadas para atingir aqueles objetivos. Acontece que essa história da pandemia nos atropelou e aí não conseguimos avançar nessa discussão. Não conseguimos fazer essa alteração substancial que vocês fizeram, que vocês sugeriram, e que eu, pessoalmente, acredito que levaria a gente a dar um salto de qualidade no processo no processo de elaboração da nossa agenda regulatória. A gente não conseguiu fazer isso, incorporar isso neste ano. Ainda assim, como eu mencionei, vamos ter uma reunião com as áreas de regulação para a partir da contribuição que a gente vai receber aqui e das contribuições que a gente recebeu no passado para a gente bater o martelo como é que vai ser a metodologia neste ano e o cronogramo, que é isso que a gente mostrou aqui para vocês e vamos tentar, na medida do possível, incorporar as sugestões que foram feitas no passado. A gente não conseguiu realmente incorporar isso neste momento por conta da pandemia, mas está assim no nosso planejamento ter uma discussão mais aprofundada sobre isso no início do próximo ano. Você citou uma questão importante também, que é a questão de monitoramento. Hoje nós desenvolvemos uma metodologia interna para monitoramento da agenda, que é um monitoramento não só reativo para saber se entregou ou não entregou, mas é um monitoramento de marcos para ver se da forma como o processo está caminhando a gente vai conseguir realmente concluir as nossas entregas que foram compromissos que a gente assumiu por meio da agenda regulatória. Essa metodologia vem sendo discutido esse acompanhamento com o diretor-geral em reuniões periódicas que nós temos dele com as áreas de regulação. Então, esse monitoramento está sendo feito internamente, mas entendemos também que precisamos evoluir isso para o público externo. Precisamos mostrar de forma mais clara como é que está avançando cada iniciativa dessa. Uma das contribuições que a gente havia recebido no ano passado sugeriria que a forma de acompanhamento da agenda não deveria ser aquela planilha estática que fica no site, mas permitir filtros por área, tema, prioridade. A gente também vai buscar avançar nesse sentido. Infelizmente, essa história da pandemia atrapalhou o nosso planejamento, mas vamos buscar também avançar nessa direção. Então, acho que não sei se respondia apontento a sua colocação, mas reforço aqui o agradecimento à IDP pela significativa e relevante contribuição que apresentou no ano passado no processo de construção da agenda. Perfeito, obrigada, André. Obrigada, Zulange. Obrigada, Achei que talvez a contribuição da Zulange fosse animar o resto do grupo a fazer outras perguntas, se você fique à vontade. E o pessoal já está acostumado com esse mundo virtual, já são quase seis meses de pandemia, mas o pessoal está tímido. Ou você foi muito bem, André, na verdade, apresentou tudo e não restou dúvida. acho que a Nina da Enel, mas a Nina da Enel quer fazer uma pergunta. Por favor, Nina. Olá, boa noite, Nina. Obrigada, Rodrigo. E André, parabéns pela apresentação. Minha pergunta, na verdade, é mais uma confirmação em relação aos traços do cronograma que você colocou. Então, a gente vai ter uma tomada de subsídio agora, no mês de setembro, entre o dia 9, mais ou menos, até 9 de outubro. E aí, depois, a gente ainda tem um período de contribuições, só para confirmar isso, que, desculpa, não ficou muito claro para mim. E aí, no dia, ou seja, entre 9 de setembro e 9 de outubro tem o período da tomada de subsídio, que são os próprios agentes que encaminham os temas e aí dão daqueles pesos igual a gente contribuiu no ano passado. Aí, no dia 10 de outubro, teria uma abertura aí seria de uma P ou, enfim, de uma consulta pública e aí até a gente teria um período de contribuições a partir de então? Ok. Assim, são dois momentos de contribuição mais gerente. A primeira é a tomada de subsídios, durante a qual a gente vai fazer um webinar de esclarecimento, também vão estar abertos a recebê-los, se vocês entenderem necessários. Então, nesse momento da tomada de subsídios, ainda não há agenda regulatória elaborada, vocês é que vão nos dizer aquilo que deverá constar da agenda regulatória. Esse é o primeiro momento. A partir da tomada de subsídios, a gente constrói a agenda regulatória. Essa agenda regulatória prévia vai ser disponibilizada na internet para conhecimento de todos. A diretoria colegiada vai abrir, então, uma audiência pública. Mas a audiência pública, segundo o novo modelo da lei das agências, ela é uma reunião presencial que se dá num determinado dia onde qualquer pessoa pode se manifestar sobre o que ela teria de ponto de melhoria naquele instrumento. Então, o que vai acontecer depois da tomada de subsídios é no dia 19 de novembro, aí é especificamente nesse dia, uma reunião aberta a todos os interessados, onde vocês, já de posse com bastante antecedência da nossa agenda regulatória, vão poder colocar ali novamente alguns pontos de melhoria que vocês enxergam. Mas isso é feito no dia 19, em uma reunião, não sabemos como é que vai estar a questão da pandemia, se já teremos vacina ou não, provavelmente se caminhar como está indo vai ter que ser uma reunião virtual como essa, onde cada um teria franqueado a palavra para poder manifestar aquilo que acho que deveria ser alterado na versão que foi disponibilizada da agenda regulatória. Essa versão que vai receber a contribuição de vocês vai depois ser alterada em função daquilo que for acatado e aí vai ser depois novamente publicada para que quando a diretoria for tomar a sua decisão vocês conheçam aquilo que vai estar sendo aprovado e se ainda assim quiserem se manifestar existe a reunião pública e a diretoria ainda como um espaço para essa discussão final. Basicamente é essa forma que vai se dar. Foi claro, Nina? Sim, não, perfeito, perfeito. Exatamente como aconteceu no último ano também. Não, maravilha. Era só para confirmar que seria exatamente dessa forma. Muito obrigada. Eu te agradeço a pergunta. Eu vou tentar disponibilizar para vocês aqui no chat a apresentação. Acontece algumas vezes de travar aqui o meu computador quando eu faço isso se acontecer sem felicidade aí o Rodrigo conduz e o resto da reunião. Bom, está carregando. não sei se mais alguém gostaria de algum esclarecimento ainda. Pronto, compartilhei. Está no chat já essa apresentação que foi feita na reunião de hoje. Deve estar acabando de carregar para vocês. Obrigado, André. Acabou de chegar aqui, tá? Já está disponível no chat para baixar. Era importante só conferir se os convidados que não são aqui da Anel imagino que consigam mas de qualquer forma é bom conferir. eu sei que depois da reunião acho que eles não conseguem mais. É? 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 Parece que acho que não há outras dúvidas. Exato. Aqui a Francielle confirmou que é possível fazer o download então por favor eu faço. E aí André como a gente já está aí caminhando teve gente que teve dificuldade para fazer de qualquer forma a gente vai disponibilizar né André a apresentação aí no nosso no site da Anel. Sim. Então não se preocupem que no site da Anel também a apresentação vai estar lá. Eu acho que realmente tem essa questão alguns convidados que não são da agência tem essa dificuldade de 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 baixar a a apresentação isso não é uma questão nossa acho que é mais do Teams mesmo. Ok. André acho que a sua tela ainda está compartilhada aqui. não essa tela é do senhor Edmundo Silva ele compartilhou aqui a tela ali. É então não tendo mais perguntas né André acho que a gente pode caminhar já para o encerramento e aí como o pessoal não está tendo dificuldade de baixar aí então a gente já confirma que vai ser disponibilizado no site da Anel e aí vocês tem oportunidade de ali acompanhar o cronograma pegar os detalhes daquilo que o André já apresentou aqui. Rodrigo só para finalizar então queria só reforçar que a gente está aí à disposição de todos esse processo de diálogo é contínuo e aberto qualquer momento qualquer dúvida a gente está aí à disposição para conversar com vocês sobre esse processo de construção da agenda regulatória e agradecer a participação de todos também. Obrigado André pela excelente apresentação obrigado aos participantes pessoal aqueles que fizeram perguntas então a gente declara encerrada a nossa reunião da metodologia elaboração da metodologia da agenda regulatória 2021 2022 Boa tarde a todos Obrigado Obrigada 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 Eu sei que a gente está aqui Ponte Pagador Obrigada 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 Obrigado.